Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do site Hebraico Pro. Bom, vocês devem estar sabendo lá daquela questão que eu fui expulso do grupo de debates, dos testemunhas de Jeová. E depois eles colocaram eu de volta lá no grupo, né? Mas eu vou continuar fazendo aqueles vídeos lá de perguntas aos testemunhas de Jeová, agora só fiz um, né? Mas o que aconteceu? Depois que eu gravei aquele vídeo falando que eu fui expulso, né? Uma das pessoas lá me convidou pra um debate assim na internet, né? Um hangout, né? E aí eu aceitei, né? Falei que teria que ser feito vários hangouts, né? Porque o assunto do Dermate seria a trindade, né? Então é um assunto muito complexo, né? Que não daria pra resolver em um só hangout, né? E... Só que depois ele não entrou mais em contato comigo, né? E agora eu fiquei só na vontade, né? Quero fazer o hangout, mas não tem ninguém pra fazer comigo, né? Então eu tô convidando aqui, mas tem que ser testemunha de Jeová, tá? Nesse hangout aqui eu quero um testemunha de Jeová. Então eu tô convidando aqui um testemunha de Jeová pra fazer esse hangout aí comigo, né? Esse debate. E o assunto do debate seria a trindade, tá? Então se você quer fazer, entre aqui em contato comigo, né? E eu acho que provavelmente não vai ser só um hangout, né? Eu acho que a gente vai ter que fazer vários hangouts aí. É... Acho que de mais ou menos 40, o máximo 50 minutos cada hangout, ok? Então, se você é testemunha de Jeová e quer participar do hangout, quer participar desse debate, né? Sobre a trindade, né? Então entra aí em contato comigo, ok? Leitra out e tchau! Leitra out e tchau!